Hora de falar de Cirilando para você. Não tem porque a gente trabalhar no ano novo, não é? A Cirilando está com kits incríveis para a gente levar para o ano novo, seja aqui na cidade ou no litoral. Se você vai para o litoral, passa antes na Cirilando ou pede a teleentrega, porque são kits maravilhosos, com aquelas comidinhas deliciosas, com jeitinho assim de férias e a gente não precisa fazer nada. Além de serem super econômicos. Gente, eu convido vocês a darem uma olhadinha nos kits da Cirilando, a entrar em contato com a Cirilando, porque realmente lá vocês vão comer a melhor casquinha de ciri. A Cirilando também, ela está programando eventos, pequenos eventos. Se você tem um pequeno evento agora em janeiro, seja da empresa, seja formatura, o que for gente, aniversário ou só um encontro com os amigos, marca na Cirilando, que você vai ter a Cirilando só para você. A Cirilando fica na Anitta Garibaldi, esquina com a Freira Alemão. Dá uma chegadinha lá e tenho certeza que vocês vão me dar razão.